Isaías capítulo de número 55 versículo de número 9 nos diz assim Porque assim como o céu são mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos A palavra de Deus nos diz que os planos de Deus, os pensamentos de Deus, eles são maiores e melhores que os nossos Então por isso devemos confiar em Deus e aceitar o que Deus tem preparado para a nossa vida Muitas vezes o homem tenta fugir do que Deus tem preparado para a sua vida Ele tem medo de como será, mas a Bíblia nos diz que o que Deus pensa é muito melhor do que o que nós pensamos para nós mesmos Se nós queremos o melhor para a nossa vida, se nós queremos o que há de melhor para a nossa família Deus, Ele nos diz que o que Ele pensa é ainda melhor Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos Então se você quer, se você planeja algo de bom para a sua vida, para a sua família Saiba que Deus tem preparado algo muito melhor Então coisa boa é quando o homem confia em Deus Ele entrega a sua vida a Deus Ele entrega a sua família a Deus Porque Deus tem tudo de melhor para mim e para a tua vida, para mim e para a tua família Por isso confia nele, aonde Ele te mandar, vai O que Ele mandar você fazer, faça Porque Deus, Ele tem preparado aquilo que há de melhor para nossas vidas E quando nós confiamos nele, nós só temos a ganhar Nós podemos até perder aparentemente Mas tenha certeza que é algo muito melhor que tem preparado lá na frente para mim e para a tua vida Por isso confie em Deus, porque os planos dEle são melhores do que os nossos E aí E aí E aí